Tá precisando de uma ativação para o Windows ou pacote Office? Compre a sua licença original e permanente diretamente na CaseFan e pare de ter dor de cabeça com crack ou produtos não licenciados. Por menos de 8 dólares, você terá seu Windows 10 com um upgrade gratuito para o Windows 11 totalmente ativado. Selecione o produto, adicione ao carrinho, use o cupom de desconto TUS50 para 50% de desconto na sua compra, complete o cadastro no site e selecione a forma de pagamento, que inclusive pode ser feita por PayPal ou cartão de crédito. Ao receber a chave de ativação no seu e-mail, acesse as configurações de ativação no seu PC e insira a chave. Para o pacote Office, acesse o menu de conta e selecione alterar a chave do produto. O link do site da CaseFan está aí na descrição. E pessoal, do nada, a Square Enix lança Final Fantasy XVI no PC. Ou pelo menos aí uma demo e também a data de lançamento. Isso porque esse jogo que era exclusivo de PlayStation 5, concorreu ao God, né, em 2023, o melhor jogo do ano, finalmente chega e eu pensei depois de algum tempo. E galera, o jogo, ele era uma das grandes apostas, né, da Square Enix como exclusivo no PlayStation 5, só que de acordo com os relatórios financeiros deles, não foi um grande sucesso de vendas. E agora eles estão abordando aí essa nova guinada, né, dos lançamentos deles, que vai ser multiplataforma. Então a gente tem aqui o lançamento simultâneo tanto para o PC na Steam e também na Epic Games Store. Se vocês levarem em consideração que o Final Fantasy VII Remake chegou primeiro na Epic, né, e só depois de um ano veio para a Steam, a gente já tem um avanço da Square nesse quesito aí de multiplataforma, tornando o jogo mais acessível para todo mundo. E uma das grandes surpresas é que o jogo, ele já vai chegar agora no próximo dia 17 de setembro, né. Em pouco menos aí de quatro semanas a gente já vai ter o lançamento do jogo. E se você quiser testar ele agora aí no seu PC, já tem uma demo também disponível, né. Isso é muito bom para a gente fazer o teste, ver como é que é a gameplay, e também, principalmente, ver como é que está a performance do jogo. Isso porque a gente também tem os requisitos mínimos e recomendados do Final Fantasy XVI. Para você rodar o jogo aí no mínimo 30 FPS e resolução em 720, você vai precisar ter um Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5 de oitava geração, 16 GB de memória RAM, uma RX 5700 ou Intel Arc A580 ou uma GTX 1070. Então, a gente tem aí um jogo que, se você levar em consideração, que é 30 FPS e 720, não está leve. Para o requisito recomendado, já aumenta também um pouco aí o sarrafo, né. Isso porque você vai preserter um Ryzen 7 5700, um Intel Core i7 de décima geração, 16 GB de RAM, do lado da placa de vídeo, uma RX 6700 XT ou uma RTX 2080. A 2080, ela é equivalente a, mais ou menos, se não estou enganado, a uma 3070, né. Então, me corrijam aí se eu estiver errado, mas, se você colocar na balança aí de placas recentes da série 3000, a RTX 2080 acaba sendo também uma placa bem exigente, né. Uma placa aí que todo mundo tem. 170 GB também de espaço disponível, isso para rodar o jogo 60 FPS, 1080 aí no seu PC, né. Resoluções aí Full HD. Então, é um jogo que, de certa forma, não está leve, não só em questão de espaço disponível, mas também de requisitos para rodar ele, tanto do lado aí do processador e também, principalmente, da placa de vídeo, né. Um jogo que, ele até que veio com um preço interessante, né. Vindo de lançamentos recentes da Square Enix, que eles estavam cobrando 70 dólares, o Final Fantasy XVI vem por incríveis 220 reais, né. Preço aí ainda da antiga geração. Isso mostra que os caras, eles realmente querem ter muita venda com esse novo lançamento. Para vocês levarem em consideração o Final Fantasy VII Remake Integrated, né, também tem a DLC, está saindo por 350 reais. Enquanto que o Final Fantasy XVI, né, o jogo mais recente da empresa, está saindo por 210, a versão padrão. E a versão Complete Edition, com todas as DLCs, 320 reais, né. Ainda mais abaixo do que o Final Fantasy VII Remake, né. Então, a gente vê aí que, pelo menos, o preço, ele está ok, né. Isso porque o jogo, ele vai vir com de novo também. Então, você espere aí que, se você quiser jogar o game, não vai ter de lançamento aí nos 7 maus, pelo menos nos primeiros meses. Essa demo, pessoal, é 16 GB, mais ou menos, para você baixar aí. Ele está com algumas configurações interessantes para você fazer, né, de configurações disponíveis de tecnologia. Isso porque a gente tem o DLSS, tem o FSR3 e tem o Intel XESS 1.3. Também temos aí os módulos de qualidade de resolução, né, tanto modo qualidade, equilibrado desempenho. E para o FSR3, a gente tem a geração de quadros, né. Então, a gente tem aí, é para quem não tem o DLSS, dá para usar a geração de quadros, por isso que, diga-se de passagem, está muito boa implementada aqui, pelo menos nessa demo, né. Não notei muitos problemas de gusting ou outros tipos de problemas que é comum da geração de quadros que quando a gente tem na implementação no jogo. Outras configurações também, na parte gráfica, dá para você mudar tanto a qualidade gráfica para o baixo, médio e alto. Nesse vídeo aqui de testes, eu fiz os testes e o benchmark apenas na qualidade média e também na qualidade alta. Tem uma qualidade ultra ali, só que ele muda apenas duas opções no menu, não sei por que a Square colocou essa opção lá, né, porque de ultra não tem muita coisa, é basicamente o alto com duas opções ativadas ali no menu, né. Tanto a qualidade de textura aqui no alto é médio e no ultra eles colocam alto, não sei por que, mas enfim, coisas aí de japoneses. Mas a qualidade, pessoal, do jogo em si, ele tem alguns problemas, não sei se isso vai perdurar na versão final, geralmente costuma ir também para a versão final, mas o que é mais problemático desse jogo é os stutterings. Mesmo o jogo mostrando ali 60 FPS, a sensação é como se você estivesse jogando em 30, né. Outro problema também é a questão das cutscenes, né. O jogo roda 60 ou acima disso, dependendo aí de se você tiver tirado o limite da taxa de atualização, as cutscenes vai cair para 30 FPS, você vai sentir aí um pouco mais de lag e os stutterings são os principais problemas do jogo. Pode estar uma série de fatores aí atrelados, né. Tem tanto a engine, também o denuvo e também a má otimização e espero que eles corrijam esse problema aí na versão final. Não dá para dizer, né, que o jogo vai vir má otimizado porque a gente está pegando apenas aqui um pedaço do jogo final, né. O início ali do jogo, uma demo que não representa muito. Então o jogo pode vir mais pesado ou mais leve, independendo aí do trabalho que eles vão ter nessas próximas quatro semanas. Mas pelo menos o jogo aqui no médio, tirando o fato dos vários stutterings, principalmente em algumas partes, né, do castelo ali, onde tem muita população, que onde a taxa de quadros vai cair bastante, seja na qualidade alta ou no médio. A primeira missão de área mais aberta com algum combate envolvido. E o jogo, ele até que dá para você rodar ele bem, né. Pelo menos aqui na 3060, que é um requisito abaixo da 2080, né, divulga-se de passagem, ainda é uma RTX 3060 de laptop, ainda capada. Ele rodou até que bem. Não está aquela qualidade máxima, né, por conta, como eu disse, dos problemas dos stutterings, problemas de lag, também algumas quedas que o jogo tem em alguns momentos por conta da compilação de shader. Dá para pegar aí em média 55, 57 FPS na qualidade média. E por incrível que pareça, a qualidade alta no jogo, ela acabou se saindo um pouco melhor em relação à qualidade média. Isso porque o desempenho, ele aumentou um pouco, né. Ficou aí na casa dos 60 FPS em média, tendo algumas quedas em alguns momentos com algum inimigo novo, até mesmo quando tem muitos elementos, né, na tela. Isso é comum. Mas a qualidade alta do jogo, ela também se saiu bem. Eu esperava que ficaria em média 45, 35 FPS por conta do primeiro momento, né, que você acessa ali a cidade, você vê que o FPS, ele vai de base, é um show de horrores por conta dos stutterings. Eu achei que isso também iria prevalecer ao longo de todo o jogo, só que surpreendentemente não, né. Pelo menos nessa primeira parte, pegar uma taxa de quadros relativamente boa em 1080 usando, no caso, né, o DLSS no modo qualidade. Obviamente, se você colocar a resolução dinâmica, desabilitar algumas opções ali na guia de configurações gráficas, dá pra manter acima de 60 FPS, mas aqui eu coloquei apenas as configurações padrões, né. Assim que o jogo for lançado, a versão final, a gente tenta fazer alguns presets mais personalizados, ver mais algumas outras opções de qualidades disponíveis. Outro detalhe é que o jogo, ele tem o FSR 3, e com isso a gente consegue habilitar a geração de quadros. Eu tive com pequenos problemas, né, por conta da geração de quadros e o programa de captura, né, o FPS Monitor, que deu alguns pequenos bugs, principalmente de crash no jogo, mas resolvendo esse problema, a geração de quadros do jogo, pelo menos o FSR 3, ele tá bem, até que, bem implementado. Isso porque não notei muitos problemas de gusting ao redor do personagem, e eu acho que, pra quem não tem o DLSS, ou até mesmo pra quem tem o DLSS, né, se quiser ter uma taxa de quadros um pouco maior, usando a geração de quadros do FSR, eu acho que o Final Fantasy XVI até que implementou bem aí essa tecnologia. Obviamente, né, se eles tivessem colocado a geração de quadros independente da placa de vídeo, né, por exemplo, habilitasse a geração de quadros do FSR e utilizasse o DLSS, ficaria melhor, porque a qualidade do DLSS ainda é relativamente um pouco superior. Outro detalhe, pessoal, é que, pra você ter uma qualidade de imagem um pouco melhor, desabilite o desfoque de movimento, isso porque com ele habilitado e também o método de Opscape que você utiliza, seja o DLSS, o FSR, ou até mesmo o XSS, você vai ver mais gusting no personagem. E com o desfoque de movimento desabilitado, você é menos propenso a ter esse tipo de problema. No mais, pelo menos testando aqui a demo, nessa primeira hora ali de gameplay, deu pra notar que o jogo, ele pode vir bem otimizado, né, ainda carece de algum tipo de otimização, principalmente pro lado da placa de vídeo, que vai ser o grande limitante, e os grandes stutterings, a gente espera que, pelo menos no lançamento, eles corrijam esse tipo de problema, porque é bem chatinho você estar jogando ali a 60 FPS e ver que o jogo, ele não se comporta como se tivesse a 60 FPS, né, como se estivesse jogando ali a 30 ou até mesmo abaixo disso. E também, é claro, né, a questão das cutscenes, que elas estão a 30 FPS travadas, poderia adicionar também a opção de você colocar cutscenes a 60 FPS ou até mesmo acima disso, né, um dos grandes lançamentos aí da Square Enixas ano passado, finalmente chegando aqui ao PC. Tem um Final Fantasy VII e parte 2 também, né, o remake, que vai chegar provavelmente em 2025. Assim que tiver mais novidades dessa versão do Final Fantasy XVI pra PC, eu trago aqui pra vocês, mas comente aí, né, como é que tá o desempenho aí na sua máquina, se rodou bem, se rodou ruim, né, quais tecnologias você tá utilizando, quais são as configurações que você tá usando aí no seu PC. Pelo menos aqui pra mim, pessoal, foi uma grande surpresa, né, principalmente nessas primeiras lutas aí que deu pra ver que o jogo, ele consegue entregar mais, né, consegue ter mais otimizado do que ele tá atualmente. Então, a gente aguarde que, pelo menos no lançamento, a gente não tenha um jogo quebrado. tchau, 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 tchau.